E aí, caralho, eu curto forró pra caralho, Deus do céu de mim. Sabe dançar o forrózinho também? Tem que dançar rápido, lógico. Esse daí sabe, tem que dançar rápido. Eu tava na escola com as coordenadoras. Ah, as comades? É, com as comades, é. Aí, já pegou. Já pegou as comades. Eu dançava forró já, né? Já, pô. Sabido. Mas Fortaleza é forró e reggae. Se você é seguido de Fortaleza e não sabe dançar forró e reggae, você não é de Fortaleza. Forró e reggae é o que a galera lá curte muito, entendeu? Agora tá chegando o bagulho do piseiro, do... Piseiro é da hora. Piseiro é o que? É tipo o barão da pisadinha. É. Piseiro, tá chegando... Pra mim é forró isso aí. É um forró, mas... O que é que você vai pisando no chão? É, tipo um forró, mano. É isso, mano. Acho que é porque não chegou aqui em São Paulo, mano. Desejo de menina. Vocês nunca ouviram. Como é o nome? Desejo de menina. Canta aí. Eu vou ouvir. Não, canta pra ele assim, hein? Ah, é porque eu não lembro a letra direitinho, mano. Mas depois escuta. Desejo de menina, diga sim. Desejo de menina é o nome da banda. É. É o nome da banda. Diga sim é o nome da música. Demorou. Ah, é massa. De fuder. É. Não é espetoso. Gostaram? Dá uma curtidinha. Que não se inscreveu ainda, olha aí do ladinho aí, se inscrevam, entendeu? Vai lá no Instagram, começa a seguir. Tchau.